Oi gente, eu sou o Rafael Luan e a gente vai deixar o vídeo de meu fome de moto e esse vídeo vai ser mata, bora com a vida. Tira a chapa de deixar o like, se inscreveu em canal e ative o sininho para as notificações. Eita, perdi alguma coisa aqui. Eita, perdi alguma coisa aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para as notificações. E olha como eu sou, se inscreveu em bum, especialmente ao nosso canal e ative o assunto. E ative o sininho para as notificações. E aí É E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 o o o o o Eu vou deixar o momento e vou finalizar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E esse site que tá dando 100 reais ao se cadastrar, você não precisa depositar nada, só se cadastrar. Cai na hora via Pix. Eu venci, minha gente. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho pra notificações. E tchau. Eu tô com soninho ainda. Meu Deus. Então, tchau. Se vocês gostaram, deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho. E tchau. Fui.